E um pedreiro, servente, vão passar pra pedreiro, mas esse estava com a carta falsa, viu, Diogão? A Carteira Nacional de Habilitação. Exatamente. Por que isso? Olha só, policiais da Rotam, soldados Fernando, o Santana e o Ferreira Lima, em patrulhamento pela rua Marechal Hermes da Fonseca, prenderam esse cidadão aí, motorista de um vectra, o seu Edevair Campos de Souza, 54 anos. Checaram os documentos, Diogão, a Carteira Nacional de Habilitação era falsa. Ele confessou que pagou dois mil reais, mas não disse de quem comprou não, viu? Sem passagens pela polícia, foi encaminhado à delegacia, crime inafiançável. Ele disse que não teria estudos, Diogão, pra ir até uma autoescola, pra ir até o Detran, e tiraram a carteira, e resolveu comprá-la. Comprou a prisão, né, Diogão? Crime que dará de dois a seis anos de cadeia pro seu Bevair Campos de Souza, 54 anos de idade. Os policiais bateram o olho, viu, Diogão? Nossa, praticamente perfeita, viu? Mas daí, uma análise ali, uma análise aqui, e o seu Devair Campos de Souza, 54 anos, acabou ficando fechado. É só puxar pelo rádio. Checa o número da habilitação. Sim, claro. Opa, não existe. Não existe.